Talvez, dependendo do que é, às vezes o cliente não quer levar para a oficina para fazer a funilaria, ele me conhece, eu vou na casa dele, ou ele traz o carro se ele mora perto, se não, eu vou na casa dele e realizo a funilaria para ele, e depois ele leva para a preparação e pintura. Se tu for ver hoje, é poucas oficinas atualizadas, e dos funileiros, são poucos funileiros que são atualizados também. Rodo bastante nas oficinas, eu conheço funileiros que às vezes eu estou lidando com alicate milimétrico ali, eles perguntam o que é, é essencial para o profissional da pessoa querer se atualizar e querer aprender isso aí, porque as pessoas, muitos daqueles acham que isso é frescura, é muita perca de tempo, é muito mimimi, mas na verdade, depois que eu aprendi a fazer a funilaria inteligente, hoje eu produzo muito mais do que eu produzia antes. Hoje eu consigo cobrar o valor que eu quero, porque eu entrego pelo valor que eu cobro, através do que eu aprendi, através da funilaria inteligente. Então isso para qualquer profissional iniciante ou que tem 20, 30 anos de experiência, é muito válido fazer o curso.